Música Meu nome é Nádia Vasconcelos e hoje a gente vai estudar a função. Se eu chego num supermercado, tem lá o meu tabuleiro cheio de tomates. E tem aquela plaquinha, tomate está em promoção, dois reais o quilo. Ah, então, eu sei que a minha tomate custa dois reais o quilo. Um quilo, certo? Aí eu digo, não, um quilo não vai dar para muita coisa. Vou comprar dois quilos. Então, eu sei que se eu comprar dois quilos, quanto eu pago? Massa em quilos. E valor a ser pago. Quanto eu vou pagar? Em real. Bem, eu sei que se eu comprar um quilo, eu pago dois reais. Mas se eu comprar dois quilos? Bem, dois reais de um quilo, mais dois reais de outro quilo, eu pagaria quatro. E se eu comprasse três? Dois reais de um, mais dois do outro, mais dois do outro, a gente teria seis. Mas a gente já aprendeu desde pequenininho que essa soma de iguais, a gente pode transformar em multiplicação. Eu teria aqui dois reais vezes dois quilos, eu teria aqui dois reais vezes três quilos e assim por diante. A cada quilo, eu pagaria mais dois reais. Então, isso me faz perceber que este valor aqui a ser pago depende diretamente da massa que eu vou levar, de quanto de peso que eu vou levar dessa batata. Esse valor que eu pago depende deste aqui. Por ele depender, eu tenho uma função. Então, eu tenho um valor que eu vou chamar de y, ou em muitos casos, a gente vai encontrar f de x e eu tenho um valor aqui, x. Então, o meu y depende do x. Se eu levo um x, um quilo de batata, eu pago dois. Se eu levo dois x, dois quilos de batata, eu pago quatro. Se eu levo três x, eu pago seis. Agora, por que f de x? Porque é uma função que depende do meu x. Então, y ou f de x. Qualquer um dos dois vai estar certo. Nenhum está errado. A minha função é quando se depende de outro. Uma variável depende de outra. Agora, vamos colocar um outro exemplo. Eu tenho um vendedor na minha empresa que eu pago a ele um salário fixo de 1.500 reais. Mas, para tentar incentivá-lo a vender mais, eu coloco uma pequena comissão. Eu digo assim, bem, a cada peça que você vender, eu vou lhe dar um extra de 10 reais. Então, o meu vendedor ganha um salário de 1.500 reais. E ele ganha um extra à comissão de 10 reais por peça vendida. No mês de agosto, ele vendeu 50 peças. Quanto ele ganhou a mais neste mês? Qual foi o salário dele neste mês de agosto? Bem, eu sei que se ele vende uma peça, ele ganha... Se ele não vende nenhuma peça, ele ganha 1.500 reais. Mas, a partir do momento que ele vendeu uma, ele ganha 1.510. Vendeu duas, 1.520. Mas, a gente não precisa ir procurando peça a peça. A gente pode fazer algo chamado lei de formação ou lei de função. Eu posso pegar a minha tabelinha e transformar em uma fórmula. Y igual, bem, independente de quanto ele vender, ele vai ganhar 1.500. Certo, mas e as peças que ele vende? E eu pago por fora. Se ele vender uma peça, 10. Se ele vender duas, duas vezes, 10. Se ele vender três, três vezes 10. Então, vamos transformar essa informação em uma fórmula. O valor que ele vai receber de salário é 1.500 mais os 10 reais, vezes a quantidade vendida, vezes o meu X. Então, o segredo na função é a gente descobrir qual variável depende de qual. Então, quando a gente descobre quem depende é o Y. Quem não depende, aquele que vai dar o valor da outra é o X. Então, essa é a minha lei de formação para este caso. Como para aquela, para aquele outro exemplo, qual seria a minha lei de formação? Bem, eu sei que o valor que eu pagaria por cada quilo era 2 reais. Então, o valor a ser pago, o meu Y, dependia do valor ou do peso da tomate. Mas eu pagaria 2 reais por cada peso. Então, 2 vezes X, certo? Precisa descobrir quem depende e quem vai dar o valor deste que depende. É só uma questão de interpretar a questão. Então, isso e isso é a minha fórmula, a minha lei de formação. Para que uma função seja função, vamos ver aqui um diagrama de flechas. A gente vê aqui que 0 está ligado a 1.500. A gente vê que 1 está ligado a 1.510. 2 a 1.520. E na sequência, 3 a 1.530. Isto aqui é infinito, aqui também. Mas o que a gente consegue perceber nesse diagrama? Que o 0 só se liga a um valor. Que o 1 só se liga a um valor. O 2 a 1. O 3 a 1. Para que seja função, o meu X só pode estar ligado a um valor de Y. Não pode o X ter dois valores nunca. Os dois X podem ter um único valor de Y. Por quê? O de cima está ligado a um número. E o de baixo também a um número. Mas nunca um X ter dois valores em Y. Se eu coloco aqui, pegando pelo exemplo das tomates. 1 é 2. 2 é 4. 3 é 6. Se eu colocasse o 1 ligado ao 2 e o 1 ligado também ao 4, este não é função. Cada valor de X só terá um Y. Cada valor de X só deve ter um Y. E não é o que acontece aqui. Este é função. Este não é função. Este é o conteúdo que a gente dá hoje. E a gente fica por aqui. O que é o conteúdo que a gente dá hoje é um valor de X só terá 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 um valor de X só terá